Granada, a terra ensangrentada em tardes de touro Mujer que conserva lembrou de los ojos moros Hoje eu acordei querendo fazer espanhola Foi o máximo que eu consegui Tá pensando que o que? Todo dia era dia de índio Com a idade a gente não faz tanta espanhola Muito bem-vindo Ai, mulher que conserva lembrou Agradeço, Adriana Pereira Torres Muito obrigado, muito obrigado pela generosidade Pelo carinho Muito obrigado, muito obrigado Eu sei que eu vi a Gretchen feia Eu fiz uma coisa feia Eu acho que o cirurgião dela foi o mesmo que fez o Dirceu Que mudou a cara dela, não é ela Se eu ver na rua eu não reconheço Eu quando me apresentaram achei que era uma, sei lá, uma neta do Do boca de nescau, do índio Não, era ela Ela tá em Belém Ai, Fafá Ela tá no sírio Cuidado que ela Aquilo, ela ficou com uma boca assim Você tá com uma boca assim Vai que o jadezinho gosta Aí você perde a boquinha pra bocona dela Granada Granada Do tierra encantada Errei tudo De lindas mulheres De tarde Errei tudo Mas a vida é assim A gente acerta A gente já erra Você tá feia Você lembra do Dirceu Que ele fez a cara Porque nem é onde ele contou pra mulher Ele é tão assim Uma pessoa tão sincera Que a mulher viveu quando 15 anos Você sabe que era ele Nome falso e cara mudada É o cirurgião da Gretchen Gretchen Toma mais uma dose É ciência Toma mais um safá Não É democracia Companheira Esperança Canta o hino, Fafá Tô com raiva Conta o voto, Vinha Se eu contar o voto Nem eu entro Eu não Cadê ele? Cadê? 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 Na minha urna Tem voto impresso O boca de peludo É você que é o reconcesso Contagem pública Do voto tem que ter Contagem pública Não fale em voto auditável Que isso é coisa de Minha filantra Filantra De voltar e te contar A contagem pública E a self É o reconhecimento Não é profissional Não é profissional Vai Tem voto impresso O boca de veludo É você que é o reconhecimento Contagem pública Do voto tem que ter Sem roubar Claudinho Leite É o Rio de Janeiro inteiro Entrando na avenida Muito obrigado Eu sei que o Alfazema Tem dia que acorda de Equizema É o Alfazema Ele que está Fazendo um jogo triplo Se Bolsonaro vai Ele gruda nele Para fazer foto Parece a selfie Quando eu fazia 18 votos Para dizer com medo Lembra? A pistoleira Ai que nojo Ai ele gruda no Bolsonaro De repente Bolsonaro vira E ele vai falar Com o pá 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 Calça apertada Calça apertada E critica o Bolsonaro E o triplo É quando ele Vira fantoche Do partido da toga Não abre a boca É verdade O Brasil está ótimo Como está Como essas urnas São boas Ai que medo Que medo Que medo Que medo Tá pior Que aquelas bichas Que foram Apoiar palestinas Meninas Ai elas foram sequestradas Ai não vai machucar as meninas Dizem Pode traumatizar Então Eu fico com a cabeça Aqui do lado Mas estou super bem Ficando a cabeça na mão A boca falando sozinha A boca tem vida própria Vai ser a Gretchen Na minha urna Tem voto impresso O boca de velozenite Me ajuda Que eu preciso beber água Vai Ele faz acontecer Ele veio pra mudar É um osso duro de oer O mito vai continuar Tá ok Tá ok Tá ok Mas eu sou viril Peço a esse povo Que me ama Mande essas prêmios Pra ver hoje No Brasil É 22 É É 22 O resto a gente vê depois É 22 É 22 O resto a gente vê depois Uma dama né Uma dama Talentosa Cantora do céu A gazela gorda Suspendeu o envio Da Força Nacional Pro Rio de Janeiro Um dia antes De matarem os três médicos Ai meu Deus Eu sei que a deputada Que come hambúrguer Ele que perdeu o irmão Infelizmente É a maior defensora De bandido E adora O Hamas Que bonitinha Parece que a bomba Estoura no próprio colo Que pena E o ministro Sabe o ministro Da cidadania Direitos humanos O negão lá Tá desaparecido É outro É Primeiro ele apareceu Que ele queria cancelar A eleição Do conselho tutelar Porque a direita ganhou Mas a direita ganha em tudo Só não ganha quando Entra em ação Aí não ganha Vai 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 Não Pior é na Inglaterra Na Inglaterra Eles estão falando Em eutanásia Pra ajudar A diminuição da população E pra ajudar O planeta Matar veio Matar os veio Você acredita que cogitaram isso? ONGs Você acredita? Desse jeito você não precisa nem De palestino e Hamas Porque eles se encarregam De fazer isso Gente eu tô assim Eu tô Eu não vou Vou até chamar meu Tuiuiu Cantava noite e dia Cantava noite e dia Sem parar Tá aqui é o Freedom O Tuiuiu da Liberdade De Mato Grosso E o Justino Ele é justo Ele é pacífico Eu vou mandar os dois Lá pro Oriente Médio Vocês cuidem daquele lugar Que lá tá um barrilzinho de pólvora E a gente não quer isso Quem tá puto da vida Uma puta Fala assim Eu tô puto hoje Eu tô puto É o Zelens Porque desde que estourou A Guerreira e Rizal Ele perdeu as primeiras páginas E a França Ele tá mandando Aima pra Armênia Ai Dona Armênia E deixou ele chupando o dedo Cheirando sozinho Eu quero agradecer Muito obrigado Muito obrigado Por estarem aqui Se você gostou Pudere e quiser Contribuir com esse canal Eu agradeço Pra fazer isso O pix dele É Contato delpozo Arroba gmail.com Contato delpozo Arroba gmail.com Que aliás É o meu e-mail Também Caso você queira Falar comigo Um grande abraço Ao João Lá de Londres Eu gostei muito De seu e-mail Uma masterclass Que ele deu Muito obrigado E é isso Se quiser falar comigo Tá aí O pix é o meu e-mail Contato delpozo Arroba gmail.com Muito obrigado Muito obrigado De coração Por estarem aqui Por tudo que vocês fazem Por mim Obrigado Claudinho Leite Obrigado Minha queridíssima Zenith Silvestre A cantora dos céus Vocês confiaram O talento de vocês A esse canal A mim Isso pra mim É uma honra Muito obrigado Obrigado Me sinto honrado Também de ter amigos Médicos Que nunca se venderam Nos laboratórios Muito obrigado Obrigado a você Que está aí Pela audiência Pelo carinho Pelas coisas que falam Enfim Ainda que os números Do canal Me deixam crescer Vocês fazem A minha voz Aparecer Muito obrigado Vai Ai 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 Que nojo Ai 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 Que nojo Fui com tudo Muito obrigado Au revoir Mes enfants Tchau 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 Tchau